Bom, dando continuidade ao vídeo anterior. Vamos lá, essa fitinha aqui. Focou. Futebol de Areia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Pernambuco. Palmeiras 3 a 1 no Corinthians. Portuguesa 1, 5, União Barbarense. Isso aqui é uma fita com gols. Difícil focar, hein? Outra fita com gols. Na verdade, são programas de Globo Esporte, Faixa Nobre, Show do Esporte. Melhores momentos de Brasil 3 a 0 na Arábia Saudita e aí provavelmente o jogo na íntegra, né? Brasil 3 a 0 na Arábia Saudita. Fita de 97. Juventus 3 a 2 no Bolonha. Juventus campeonato italiano 99, 98, 99. 97, 98, aliás. Vasco 0, 2, River Plate. Flamengo 1 a 0 no Vitória. Fita de 97. Noventa e sete. Fitinha de 2001. Melhores momentos de Serro Portenho. 2 a 1 no Vasco. Copa Mercosul. Cruzeiro 0, 2 Corinthians. São Paulo 1 a 1 com Vélez. Bairro de Munique 2, 3 Liverpool. Liverpool campeão da Supercopa da Europa, 2001. Torino 0, 1 Inter de Milão. Brasil e Cuba no vôlei masculino. Terminando aqui, mais uma fita com gols. GP da Austrália, de 98. Intercampeão da Copa da UEFA, 97, 98. Valência 1 a 0 no Atlético de Madri. Estreia de Romário e Marcelinho. Interessante isso aqui. Atlético Mineiro 4 a 2 no Corinthians. Flamengo 1, 2 Cruzeiro. Real Madrid 1 a 1 com Ajax. Isso foi Copa Centenário. Filme da Copa de 70. São Paulo 3 a 1 no Palmeiras. Essa aqui tem vários jogos. Santos. Não, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso aqui é futebol de areia. Borussia Dortmund 0 a 0 com Real. Mônaco 3 a 2 na Juventus. Aqui o conteúdo extra, que sempre é basicamente o mesmo. Programas de TV. Gols da Libertadores. Vários programas. E finalizando, Flamengo 3 a 0 Itaperuna. Real Sociedad 0, 2 Barcelona. Essa aí é uma fita de 99. Bom, então, é isso pessoal. Está aqui. Como eu disse no vídeo anterior. As fitas adquiridas hoje. As fitas lacradas. Fita de VHS, né? Tem uma aqui T160. T120. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fitas. A fita que eu vou converter. História do futebol. Era do ouro. E o CDzinho do Inter. Também CD original. Também está disponível para venda. Grande abraço a todos. алmost barbar. Altyazı M.